Do sonho em ter a casa própria ao pesadelo, essa mulher é mais uma vítima. Ela não quer aparecer porque tem vergonha. O prejuízo foi de 11 mil reais pagos em dinheiro a uma falsa corretora. O valor era para dar entrada em uma casa em Aparecida de Goiânia. Conhecemos ela apresentada por um rapaz de uma construtora como corretora. Aí daí conhecemos as casas, escolhemos essa casa que a gente supostamente financiou, né? E daí a gente foi tratando direto com ela, sobre entrada, sobre documentação e tudo. O golpe foi aplicado há dois meses. A balconista não se conforma com o que aconteceu. Me senti usada, me senti feito de boba porque brincou com o nosso sonho, brincou com a nossa família, porque a gente ficou abalado, nossa estrutura foi lá embaixo porque foi feio o que ela fez com a gente, sabe? A corretora é Viviane Menezes da Silva. Depois de receber o dinheiro, ela parou de atender a vítima e sumiu. Eu vou devolver o dinheiro de vocês, eu vou mostrar que eu não sou ladrona, que eu não roubei nada. E foi levando na conversa, depois falou que não, que tinha problema, que ia se internar e que não sei o que, e acabou que sumiu. Só a história. Não responde as suas mensagens? Pode mais, não. Ligações? Não. A polícia já puxou o histórico de Viviane e não é dos melhores. Ela começou a aplicar golpes em 2016 e sempre usava a compra e venda de imóveis como pano de fundo para o estelionato. Em uma das negociações feitas, em 2016, ela estava vendendo três imóveis de uma só vez, usou os documentos pessoais da cliente para comprar passagens aéreas. No mesmo ano, tentou tirar um carro da concessionária com os dados pessoais de um cliente. E depois, logo na sequência, ela conseguiu comprar esse carro usando os documentos do cliente e ele só soube disso quando a dívida chegou. Ela também já foi presa porque tentou se passar por uma advogada, mentiu para a polícia. Só de inquéritos policiais por causa de estelionato acumulam nas costas dela oito inquéritos. Segundo a polícia, Viviane Menezes não tem registro no Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Agora ela está sendo investigada por roubar o dinheiro dado na entrada de casas populares. Seis vítimas já procuraram o 13º distrito policial no Parque Amazônia. Os prejuízos variam entre 4 e 12 mil reais. A imobiliária a contratou como estagiária e através de informações coletadas dentro dessa imobiliária, ofertava imóveis, alguns imóveis até abaixo do valor do mercado. Esses imóveis acabavam sendo sedutores pelo valor e pela qualidade do produto. Solicitava um sinal, um valor, para segurar o negócio, quando na verdade os valores dados a título de sinal eram apropriados por ela. A minha vontade é de ser ressarcida, porque a gente fez dívida para conseguir esse dinheiro, a gente tem família, a gente tem nossas obrigações que praticamente a gente está tendo que se virar do jeito que pode, que não pode para poder se manter e o que a gente queria era só o nosso dinheiro de volta.